Bom, eu estava olhando na internet, pesquisando sobre algumas leis de trânsito para fazer um panfleto novo desses aqui e aí eu vi que tinha o curso, daí eu falei assim, bom, eu posso tentar entrar na IPTC ali e tentar ver se alguém ali faz algum projeto de respeito com o ciclista, que é o que eu faço desde novembro que eu comecei esses panfletos e estou entregando para os motoristas na rua, na massa crítica, em outros pedais ou normalmente no dia a dia, quando alguém me fecha, eu vou lá, quando ele para no sinal, eu falo ó, já que tu não sabe andar de carro normal, eu te dou aqui algumas leis de trânsito para te aprender porque aqui tem no mínimo seis autuações que tu iria ter se tivesse alguém de IPTC aqui, né, olhando mas tudo bem Vai ser interessante no decorrer, aí eu ouvi algumas histórias aí Bah! Legal, obrigado, gente Boa tarde para todos, me chamo o senhor Alisson, sou da Lula, eu tenho um objetivo de estudar sou aprimorar meus conhecimentos e consensado meus colegas Obrigado.